Rápido que é para o bazar Até já Ah e os rosa Também faltam os rosa Hã? 9 e meio Agora 9 e meio Eu disse que faltava também a cor rosa Vocês já foram apagados já? Outro Não 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 ainda não Já não dá para reparar? Olha Ai Desculpa Já não dá para tirar carros aqui? Já bro é mais aqui Aqui Estás indo um carro? Como é que é que tira um carro? Não bro eu não consigo tipo reparar o carro Ah já deu Um Um Deixa-me dizer para um bom sitio Sabes os ilus proibidos? Sim Pronto vai para essa zona Quando eu descer avançem Metam-se todos dentro dos carros Que é para eles não vos verem as armas e assim Não vos vão chatear Eu já vos digo mais cenas Eu sei que estou de máscara És tu? Bora, mete o colete Mete o colete Mete de máscara Maltinho, muito obrigado A todos os que estão lá a comentar Bernardo, Simão, Catalão, Ruben, Silva, Duarte, Neves Hugo, Daniel, Design Afonso, Marco, Diogo Luciano, Zé Miguel André Silva, Rafaela Diogo Lopes, Nisha, Maltinha Sou um abuser em todo lado Mas isso tem que ser sempre bem 38 gostos, rapazes 38 gostos Manel, obrigado pelo teu comentário Obrigado Ok, eu compreendo essa parte também Mas imagina se as pessoas estão a fazer alguma coisa em específico Ela disse-me que alguns de vocês ou uma em específico que estava a subir num bairro Mas vocês também têm que priorizar as cenas Acho que primeiro está a vossa cena e depois então se estiverem disponíveis vêm cá Não necessariamente, este contra a polícia vale tudo Ok, então vamos lá ver, então vocês vêm Ajudar Estamos quase a fazer barras já, mano Não podia estar mais feliz Estou feliz contigo? Estou, mano As corridas são legais já, mano Para a escola Não, as amiguinhas não são assim O respeito e a educação são coisas que não sei o que tenho de dar De certeza Isso foi isso Obrigado Boas Oh, mano Porque é que a malta passa no meio Oh, mano, é que eu vejo o Jordão à frente, bro Claro que eu me vou desviar, mano Para não atropelar, mano Como é que é, magnata? Estás bem, mano? Top, ainda bem, bro Fico feliz por ti, mano Fico feliz por ti, rei Pai, a pena é o meu, os meses de sub Vais perder esse trigo Estavas para aí com seis meses, acho eu No braço, braço-te No braço, braço esquerdo No meu esquerdo sou direito Eu sei que está a chover mas vai pedir a luz ou? Não, recuso-me. Eu depois desinfeto em casa, é melhor assim. Os vermelhos vão se organizar em 10 minutos, pronto. Ok. O único problema aqui é dar chover. Não, não faz mal, você mete aí a ligadura por cima e depois eu cheguei a casa em desinfeto. Sim. Uma X6 a chegar, mentira é um GTR, um Supra. Um Mustang? Não sei. Um Mustang. Tem uma chavala lá dentro. E tem um gajo, é só ele. São só eles os lix? Não, não sejam eles. Deixa-me ver se é o primitário. Já é, vai lá falando com eles, pataca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.